o eu é o mestre do eu que outro mestre poderia existir tudo existe é um dos extremos nada existe é outro extremo devemos sempre nos manter afastados desses dois extremos e seguir o caminho do meio tudo na vida o que somos é o resultado do que pensamos por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos a vitória sobre si mesmo é maior de todas as vitórias pratique a bondade não criem sofrimento dirijam a própria mente abaixo da iluminação só há dor sede o vosso próprio guia e vosso próprio achote eleva os olhos permitindo que o teu espírito voe em busca da luz o alto a paz e louvores que balsamissam dores e os anjos dedilham a canção sonora que acaricia e eleva confortando corações permita-se ouvir envolta em oração adorando e a beleza infinita que é tudo perscruta ao reconhecer as tuas asas derramará sobre ti o óleo sagrado que purifica perfuma e mantém vivo o amor sublime não deseje e não sofra o desejo é a alma do sofrer o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado não se preocupar com o futuro e nem se adiantar aos problemas mas viver sábia e seriamente o presente pois a vida não é uma pergunta a ser respondida é um mistério a ser vivido nascemos para morrer conhecemos pessoas para deixar ganhamos coisas para perder ame o próximo e ame a si mesmo ame o próximo e ame a si mesmo